Virgem, sejam muito bem-vindos à sua leitura bônus. Aqui quem fala é a Lívia e eu te convido a participar dessa leitura, que é geral, coletiva e atemporal. Eu sou terapeuta integrativa, taróloga e te convido a se inscrever aqui no canal virginiano, virginiana. Vou pegar o tarô. Virgem, se você quiser pegar um copo com água limpa ou água filtrada e levar com você para o ambiente onde você for ficar para assistir a leitura, a água vai receber a energia dos cristais reiki. A minha está aqui. Depois, no final da leitura, é só você consumir a água. A água reiki ajuda a harmonizar os chakras, desinflama o corpo. Controla o emocional. Ajuda a controlar o nosso mental, que muitas vezes, sim, fica acelerado, dependendo dos problemas, das provações que a gente teve que passar naquele dia, ou dependendo de uma causa específica. A água reiki ajuda. Você pode, inclusive, diluir no final da leitura, diluir essa água e aumentar a quantidade. Vamos lá ver o que as cartas têm para mostrar para o virginiano, para a virginiana. Deixa eu cortar aqui mais uma vez e a gente já começa. Virgem, como a leitura é coletiva e é uma leitura geral, você tem que fazer as adaptações necessárias, tá? Você vai ter que encaixar as informações mostradas aqui pelas cartas aos setores e aos acontecimentos da sua vida. Assim como você tem que adaptar na questão da linha do tempo, virgem. Vamos lá. Foca a sua atenção aqui. E a carta do cavaleiro de ouros. Quatro de copas. Peraí que caíram mais do que eu imaginava aqui. Quatro de copas. Nove de ouros. Três de espadas. Seis de paus. Dez de paus. No fundo do deck, três de copas. Vamos entender, virgem? Essa situação. Um crescimento que tá sendo mais demorado do que você imagina. Isso causando uma insatisfação. A carta do cigano. Carta vinte e oito. A carta do navio. Carta três. A carta do caixão. E a carta dos trevos. A carta do urso no fundo do deck. Virgem. E a carta do caixão. 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 Virgem. Essa insatisfação. Que é mostrada aqui. Pelo quatro de copas. É por conta de atrasos em um resultado que você esperava. Pelo jeito. Só. Que não é uma insatisfação infundada. Porque é assim. Realmente tem alguma coisa errada. Algumas vezes você deve se perguntar. Se é coisa da sua cabeça. Você sente alguma coisa errada nessa história. Nessa situação da sua vida. Onde não houve o avanço que você esperava. Ou o avanço que você desejava. Saiba. Não é coisa da sua cabeça. Vem a carta aqui do três de espadas. Que fala de traição. Fala de alguém que agiu pelas suas costas. Fala de alguém em quem você confiou. E essa pessoa não correspondeu. A sua confiança. A carta do cigano. Vem mostrando que inclusive. Muitas vezes alguém atrapalhou. A realização das suas ideias. E dos seus projetos. E essa foi a traição. Em muitos casos. Porque você tem que adaptar. Para que setor da sua vida a gente está falando. Então uma pessoa que se passava por honesta. Que se passava por protetora. E não era. Por que? Cai aqui na posição de obstáculo. Justamente o três de espadas. E uma pessoa que é protetora. Que é acolhedora. Acolhedora. Não coloca outra pessoa. No momento do três de espadas. Seja qual for o setor. Tá? Não coloca a outra pessoa. Em um momento de dor intensa. Assim. Uma dor tão grande. Que deixa marcas. E essas marcas. Para alguns. São mágoas. Para outros. Traumas. Medos. E isso parece que prejudicou. A chegada dessa colheita. Que era alguma coisa que você contava. Como muito certo. Virgem. O cavaleiro de ouros. Isso que você julgava. Não conseguiram cortar o recebimento. Até porque vem o nove de ouros aqui. Mostrando que você vai alcançar. Tá virgem. Só que conseguiram parar temporariamente. Ou bloquear alguma coisa. De chegar até você. Conseguiram causar um desequilíbrio. E essa carta fala disso. E foi através de uma traição. Alguém te apunhalou pelas costas. Então por isso que você não teve o retorno esperado. E daí que vem essa insatisfação do quatro de copas. Quando a gente pergunta. Qual foi a raiz do problema aqui nessa situação. Vem a carta do seis de paus. Mostrando um atraso. Em uma vitória. Mostrando alguém atrapalhando os seus caminhos. Para que você não alcance esse posto. Esse momento. Esse sucesso. Essa fase. Alguém sendo desonesto com você. Então o obstáculo da situação foi uma traição. E o que estava na raiz do problema? A desonestidade dessa pessoa. Ou dessas pessoas. Depende de qual foi o setor que você trouxe aqui. Só que o pior é que. O seis de paus é aquela coisa de. Você ter que ficar atento. Atenta. Porque é alguém próximo a você que está agindo assim. Até porque a dor do três de espadas. Não pode ser causada por qualquer pessoa. Não é qualquer um que tem o poder de causar. A dor do três de espadas em alguém. A dor do três de espadas. É a partir. De um descontrole. De uma traição. De uma situação muito errada que vem. De quem a gente ama. E aqui mostra que você estava lidando com uma pessoa que era muito instável. Uma pessoa que não tinha o próprio controle emocional. E isso muitas vezes causou um fracasso. Na vida da própria pessoa e na vida de virgem. Só que aqui vem mostrando também. Que para muitos casos. Quem fez isso aqui com você. Tentou atrapalhar uma vitória na sua vida. Tanto que a pessoa fez já com o intuito de causar o momento dos trevos. O que é o momento dos trevos? É quando eu fico parado. Eu fico parada sem saber o que fazer. As dificuldades no caminho. Problemas que são jogados no meu caminho. Para que eu não avance. Para que não aconteça uma transformação. Mas que transformação é essa, Lívia? Era a transformação, virgem. Se essa leitura para você. Se é para você. É a transformação. Porque veio a carta do navio que fala de grandes transformações na nossa vida. E está ligada ao seu setor financeiro. Uma segurança ou uma estabilidade que você buscava no setor financeiro. Só que você trabalhou, trabalhou, trabalhou demais. E veio a carta do urso aqui. Falando de uma pessoa traiçoeira. Assim como o seis de paus. Você trabalhou demais. E quando chegou no momento em que você pensou. Agora eu vou começar a receber a minha colheita. Isso não aconteceu. Atrapalhos. Dificuldades. Embaraços. Problemas colocados no seu caminho. Obstáculos. Os trevos. Para impedir essa grande mudança. Essa grande transformação. Então o que o jogo vem mostrando aqui, virgem. É que. Embora devesse acontecer. Uma mudança grande na sua vida. E você almejava por isso. E para muitos. Você dedicou. Muito tempo. Muito esforço. Se empenhou demais. O nove de ouros. Aqui eu estou falando com virginianos. Que deixaram de se divertir. Para trabalhar. Por exemplo. Se é o setor profissional. Deixou de comer. Na hora certa. Para trabalhar. Deixou de dormir. Para trabalhar. Ou alguém que se empenhou. Muito, muito, muito. Por essa família. Por essa relação. Abriu mão de coisas. Que seriam confortáveis. E seriam de justiça. Por direitos. Suas. Abriu mão. Para outras pessoas. Para que outras pessoas ficassem bem. Para que o seu par romântico. Ficasse bem. Só que vem ainda aqui no oculto. O três de copas. Mostrando que você estava lidando com uma pessoa que era triangulosa. Se for setor de relacionamento afetivo. Uma pessoa que te colocou em um triângulo amoroso. O três de copas é isso. E para alguns. Porque a leitura é coletiva. Eu não posso falar que é para todos. Para alguns você descobriu o triângulo. Olha aqui o nove de espadas. Ou em alguns casos. Para outras pessoas. Você desconfia. Mas o desconfiar. Dessa situação. Já está sendo o suficiente. Para te deixar aqui. Sem conseguir dormir direito. Sem conseguir descansar. Sem conseguir se recuperar. Sem conseguir trabalhar direito. Só. Pensando em uma dor. Em uma traição. Duas vezes o três. Então fica evidente. Que tinha mais pessoas envolvidas. Do que seria o necessário. Ou do que seria o correto. Ou do que você imaginava. Conforme foi o planejado a princípio. Só que. Quem fez toda essa bagunça aqui na sua vida. Virgem. Você achou que ia ficar por isso mesmo? Não. Não vai. Porque o universo não funciona assim. A gente faz. Então eu mando. Vibrações ruins. Energias ruins. Eu ajo com a outra pessoa. Na traição. No golpe. Na malícia. Isso volta para mim. O momento do julgamento. Adoro. Tá. Porque o momento do julgamento. Fala aqui de um momento. De acerto de contas. Que é quando finalmente. Virgem. Esse navio aqui deslancha. E sai do lugar. A transformação acontece. E você larga todos esses bastos aqui. Que você nem devia estar carregando. Carregando o peso dos outros. Para alguns carregando o peso morto. De uma pessoa que só sabe. Chapunhalar pelas costas. E atrapalhar a sua colheita. Então. Essa é a nova fase. Essa é a transformação. Meu Deus. Que leitura. A carta do julgamento. Pede para que você faça uma reflexão. Sobre todo esse peso. Que você está carregando aqui. Enquanto você. Tiver. Ocupado. Ou ocupada. Carregando todo esse peso. Virgem. Para alguns. Você não vai enxergar isso aqui. Tá. Não vai enxergar. Que tem alguém te traindo. Porque nem para todos. Você já descobriu. Enquanto você continuar carregando. Todo esse peso aqui. Você não vai enxergar. Que tem alguém. Tentando atrapalhar a sua vitória. E colocando. Dificuldades. No seu caminho. Enquanto você. Estiver carregando. Esses bastos aqui. Você não vai enxergar. Que tem alguém. Agindo de forma muito maliciosa. Com você. Uma pessoa que tenta. Te controlar a todo custo. E uma das formas. Que essa pessoa encontrou. Para te controlar. É fazendo você. Trabalhar demais. Seja qual for o contexto. Que você trouxe aqui para a mesa. Enquanto você estiver. Carregando esses bastos. Que não são seus. Você continua abrindo espaço. Para essa pessoa. Continuar agindo na sua vida. Trazendo. Dificuldades. Traições. Enganos. Em alguns casos. Gente. Prejudicando. Inclusive. A sua rotina. A sua vida. A sua casa. A carta dos pássaros. Fala do que acontece. De modo. Privado. Dentro da minha casa. Coisas muito particulares. Informações. A minha convivência. Estão atrapalhando até isso. E aqui já tinha inclusive mostrado. Porque. Alguém está fazendo com que você nem durma direito. Virgem. Só que as coisas não vão ficar assim. Lembra? O momento do julgamento. Chegou. É você aprendendo as lições. Dessa situação difícil. Dessas provações amargas. É você percebendo. Que você não merece viver na insegurança. Você não merece conviver com pessoas. Que fazem com que você se sinta incapaz. Para alguns fizeram você acreditar. Que você era incapaz. De tomar as próprias decisões. E é você abrindo os olhos agora. E o momento do julgamento. É isso? É você percebendo o que precisa ser mudado. E através desse momento. Você age com justiça. Cortando da sua vida. Ou bloqueando. Ou limitando. Quem está fazendo isso aqui. Por quê? Porque não é justo com você. Ao invés de receber aqui o seu nove de ouros. Você recebeu isso aqui. Traição e punhaladas nas costas. Isso acaba. E a carta do caixão. Vem mostrando essa transformação. Tá? Essa pessoa não vai mais ter poder. Para fazer isso com você. Olha lá. A carta da serpente. Alguém agindo pelas costas. Mas isso vai ficando. Lá no passado. Você cortando qualquer coisa que atrapalhe a sua transformação. E isso faz abrir para você. Um momento onde você começa a receber. Essa colheita. A carta da foice. Vem aqui falando de uma colheita. E de cortes que são feitos a partir desse momento do julgamento. Tá? E olha aqui. A espiritualidade agindo na sua vida. A carta da estrela. Falando também de uma cura. No seu emocional. No seu energético. No seu mental, virgem. Uma cura para você. Trazida pela espiritualidade. Vamos entender aqui. Entender aqui. E ver um conselho para que você alcance o quanto antes desse período. Da estrela na sua vida. Porque você merece, né virgem. Já trabalhou demais por você e pelos outros. Já se doou demais. Já foi apunhalado demais. Qual é o conselho para a virgem? Que se conectou aqui a essa leitura. Oito de espadas. Nossa. É muito conflito, né? E nove de copas e a carta do mundo. Virgem. Aconselho é que é para você abrir o olho. Porque tem uma raposa. O sete de espadas. Alguém desleal. Só confirmando. Já tinha vindo aqui. Alguém desleal. Que está tentando te atrapalhar. E tentando te colocar aqui nessa posição de conflito. Por isso que pede para que você não se deixe levar pelas ideias enganosas de outras pessoas. Observa quem não está sendo honesto com você. Desconfia mesmo. A sua intuição vai dizer se alguém não estiver sendo honesto. Faz o sonso. A sonsa virgem. E deixa essa pessoa se enforcar na própria corda. Vai dando corda. Mas fica atento. Fica atenta para não cair nas armadilhas. E acabar você. Aqui amarrado nessa corda. Ou amarrada. Tá? Porque. Olha. Vem acontecimentos rápidos. Esses acontecimentos rápidos. Caso você não se deixe levar por essa armação aqui, virgem. Tá? Caso você não se deixe levar por esse momento. E se libere dessas amarras. Tire essa venda dos olhos. Que é o que o momento da estrela está trazendo. Então, na hora que você se livrar disso. Vem o momento. E rápido. Vem o seu momento do nove de copas. Que é a satisfação emocional. Essa colheita finalmente chegando nas suas mãos. E você entrando em uma nova fase. A carta do mundo. Uma fase mais leve. De sucesso. De cura. De plenitude. Entrando em um novo momento. Que não tem nada a ver com essa coisa pesada aqui. Desse urso. E desse monte de bastos do passado. Sai disso. E entra aqui, ó. Olha o trigo representando a colheita farta que vem pra você. Tá? Mas o conselho principal é você não se deixar levar pelas armações dessa pessoa aqui, ó. Que vai tentar te manter aqui preso ou presa. Tá? E se você quiser saber mais sobre esse assunto. Quiser uma leitura só na sua energia, virgem. Me chama. Tem leituras de todos os períodos, né? A partir de 20 minutos. Os valores são acessíveis. Me chama no WhatsApp. Eu te explico como funciona. E aí sim dá pra dizer com certeza. E aprofundar nessa situação. Pra que você entenda quem tá fazendo isso. Caso você não saiba ainda. Tá? E é isso. Se você colocou a sua água pra tomar... Pra receber energia reiki. Agora é só você tomar a água. Pode diluir pra aumentar a quantidade. Virgem. Não esquece de curtir o vídeo pra me ajudar. Vocês ganharam esse vídeo de bônus. Por conta do ciclo anterior das leituras. Porque virgem foi o segundo signo mais visualizado. E aí eu achei justo fazer. Tô tentando toda semana fazer essas pelo menos três leituras bônus. Tá? Para os mais vistos. Então já não esquece de curtir essa leitura também. Não se esquece de olhar se você tá inscrito ou inscrita aqui no canal. E se o sininho tá ativado. Pra que você seja avisado ou avisada sobre as próximas leituras. O YouTube parece que tá dificultando a entrega das minhas leituras. Então já fica de olho aí. Pra ver se você assinou o sininho. Tá bom? Virgem, muito obrigada pela sua companhia. E até a próxima leitura.